Gostaria de saber qual Whey eu e minha esposa podemos tomar, eu estou treinando e ela faz jazz, tudo com o objetivo de perda de peso, ela tem intolerância a lactose e eu 90 quilos e 38 anos 1,69m e ela 60 quilos e 37 anos 1,50m. Olha, tomar Whey não vai te emagrecer, então essa é a primeira coisa que eu tenho que te falar, e eu te falo porque o pessoal toma Whey depois de comer pizza para falar, ah não, mas eu tomei Whey, o pessoal usa esse recurso como se fosse uma barganha, e a suplementação não é uma barganha, você não faz barganha alimentar, eu acho que primeiro você precisa de uma orientação, você e sua esposa precisam de uma orientação bem eficiente, porque se você tem 90 quilos em 1,69m, você está provavelmente acima do seu peso, não consigo fazer um cálculo de MC aqui de cabeça, mas com certeza está perto lá dos 30, se é que não já passou, tá? Lembra que exercício não emagrece, exercício ele condiciona a musculatura, então isso é uma coisa muito importante. Sabe o que é o difícil de exercício e de processo de emagrecimento e desenvolvimento muscular? As pessoas querem fazer na conveniência delas. Se você nunca fez nada e precisa começar, você começa por onde você gosta, para você criar o hábito de sentir a sensação do esforço. Por quê? Porque quando você faz uma coisa que você gosta, você não se importa com essa sensação de esforço. Agora, quando você tem um objetivo claro, não quer emagrecer, quer desenvolver massa muscular, aí você tem que fazer o que você precisa. Então, sinto muito te dizer, mas é muito improvável que você e sua esposa emagreçam, ela treinando jazz e tomando whey, e você tomando whey sem fazer uma orientação alimentar completa, tá? Isso daí é complicado. Mas se ela tem, vamos falar do whey. Eu costumo recomendar whey isolado sempre, porque às vezes a pessoa tem alguma dificuldade com lactose, né? E a coisa complica. Às vezes a pessoa acha que ela tem dificuldade com lactose, né? Então, eu atendo gente que fala que tem intolerância à lactose, mas come um chocolate ao leite lascado. O que é essa intolerância à lactose? Aí tudo chega nos lugares, é aquela dificuldade, né? Não, que eu tenho intolerância à lactose, mas come chocolate ao leite. Aí, brabo, né? Então, eu acho que tem que ter certeza desse diagnóstico, mas a partir do whey isolado, né? Isolado hidrolisado, você pode consumir, porque não vai ter lactose. O whey isolado, por exemplo, ele é ultrafiltrado para tirar, por exemplo, lactose. Você tem muito pouquinho de carboidrato, quase nada lá, é mais proteína mesmo, isso vai ser satisfatório para vocês. Mas, de novo, vocês estão acima do peso. Eu aconselho que vocês procurem um profissional para atendê-los da forma que vocês precisam, da forma que vocês merecem, tá? Então, vamos lá.